Todas as pessoas buscam a melhor versão de si mesmas e este é o tema do giro perfil de hoje vem comigo giro perfil começa agora bem-vindo ao giro perfil doutor lajara bate aqui ai que honra poder te receber gente ele é meu cirurgião tá ele que me salva que deixa essa casca aqui mais bonita entendeu eu que fico feliz de poder compartilhar contigo alguns minutos né de poder te passar algumas informações e eu acho que é que é importante nos dias de hoje né porque as pessoas estão buscando qualidade de vida juventude e a gente vai querer explicar algumas coisas agora que eu quero que você comece contando uma coisa que como é que é a sua formação acadêmica essa experiência na área da cirurgia plástica o que que levou né a sua vida aí pra esse caminho é então desde quando eu comecei a faculdade eu sempre sabia que eu ia ser cirurgião e já logo no início da minha formação né estudando eu tinha um cirurgião na minha cidade que me adotou para eu poder ajudar a cirurgia nas férias então todas as minhas férias eu estava ajudando cirurgia e aí quando eu tava terminando o curso eu vi a cirurgia plástica e na verdade eu falei assim essa especialidade é que combina comigo por quê porque eu sou uma pessoa imediatista gosto de ver as coisas acontecer e quando eu vi eu falei não vou ser mais cirurgião geral vou ser cirurgião plástico e eu acho que eu me dei bem eu gostei muito ai graças a Deus você tomou essa decisão nós agradecemos muito a sua decisão e assim quais são os principais procedimentos que você realiza e como que você decide quais são esses procedimentos são os mais indicados em cada paciente então na verdade eu entrei na cirurgia plástica e a cirurgia plástica ela revolucionou graças a Deus eu participei disso de ver todos os acontecimentos que ocorreram a começar pela lipospiração então eu convivi toda a evolução da cirurgia estética e hoje a gente faz todas as cirurgias estéticas né hoje não tem uma cirurgia que mais é feita no brasil hoje é para a prótese de mama né para aumentar o volume mamar e depois a lipospiração depois vem as outras nariz rosto e redução de mama abdômen então todas as cirurgias elas fazem parte hoje do rol do cirurgião pra poder ajudar as pessoas a reconstruir alguma coisa que não estão satisfeitas e assim quais são os principais riscos porque assim a gente sabe né do desejo da vontade de querer estar bem mas existe sim os riscos né e as complicações associadas à cirurgia plástica e como que você aborda essas questões com os seus pacientes lá no seu consultório no dia a dia então eu converso muito com os pacientes deixo à vontade para questionar perguntar tudo que tem interesse e tudo na vida existe um risco né é um risco muito pequeno você entendeu porque hoje a gente tem todas as maneiras de controlar e saber tudo né riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico é viável é pode acontecer uma infecçãozinha uma deicência de sutura alguma correçãozinha pequena que é passível de você resolver sem problema nenhum né o que não pode acontecer são problemas maiores risco maiores porque realmente existe complicações sérias graves que podem levar à morte com certeza né e assim quando você pega aquele paciente que é muito afoito eu quero fazer tipo assim quero nascer de novo e aí como é que você então é que lida com isso exatamente isso é a gente tem que conversar muito com o paciente e perguntar pra ele qual que é a sua prioridade o que te incomoda mais o que que você gostaria de mudar primeiramente porque o paciente acha muita das vezes que a gente é deus eu sou um ser humano que estudei para ajudar as pessoas né tem vivência experiência então a gente tem que tentar enquadrar dentro do que se pode né para que não seja uma cirurgia de risco um procedimento alongado que envolvas né outros problemas então a gente consegue sim fazer algumas coisas dentro do período de um tempo porque a partir daquilo que você começa a ultrapassar um tempo desejado o risco vai aumentando mais então dentro de um tempo você pode enquadrar um dois três procedimentos que é viável agora fazer tudo ao mesmo tempo é impossível mas olha só como que você se comunica com seus pacientes antes durante e após a cirurgia é normalmente o paciente ele fica se sente bem à vontade comigo que eu deixo essa essa liberdade de poder ir consultar se quiser voltar tirar questionamento discutiu sabe eu eu tento explicar porque eu acho que você tem que entender qual que é o objetivo do paciente que muitas das vezes é o problema maior é este porque como disso paciente às vezes ele acha que você é médico você vai transformar ele de uma coisa para outra e não é bem assim então o paciente ele sente à vontade ele tem meu telefone ele pode mandar mensagem no pós-operatório ele tira foto ele tira dúvida entendeu e tem os retornos que são acompanhados durante três meses né com sete quinze um mês dois meses três meses e se tiver mais necessidade vou acompanhar mais tempo isso não é problema hoje para mim se adequar a essa maneira porque o mundo tá andando muito rápido e se você não aceita essas condições fica difícil hoje você conviver ou você trabalhar com os pacientes fica fora de mercado né exatamente isso que o doutor lajara tá falando gente é verdade porque doutor lajara cuida de mim já algum tempo vamos contar a verdade aqui doutor lajara já resolveu esse problema aqui resolveu este problema que este problema aqui doutor lajara meio que deu uma né né uma melhorada uma repaginada nesse corpinho aqui eu te agradeço muito por isso e tudo que você tá falando é verdade porque todas as vezes a louca aqui né óbvio passava madrugada sentiu uma dor diferente pegava o telefone doutor lajara eu tô sentindo uma dor do lado esquerdo o que que a senhora acha que é aí ele respondia fica tranquilo não é nada vai amanhã cedo no consultório pra eu ir não era nada coisa da cabeça então isso é verdade e dá uma segurança pra gente enquanto paciente isso é muito real porque a gente fica inseguro porque você é médico você estudou pra isso a gente não lajara olha só antes de eu perguntar algumas coisas pra você eu quero primeiro brindar a sua vinda aqui gente tirar esse homem de dentro do consultório eu acho que eu tô te convidando que uns três anos para vir gravar o dia e tem uns três quatro anos que eu convido lajara e o lajara não é na próxima eu vou ele nunca me disse não mas ele fala assim na próxima eu vou pra que a próxima foi passando pra próxima passando a próxima então eu quero brindar mas tudo tem a sua vinda aqui agradecer o carinho do seu tempo eu agradeço a oportunidade de estar contigo aqui não é e passar essas informações que eu acho que que são importantes para as pessoas e e que se quiser um dia né estou à disposição ai que delícia e pra te agradar tá aqui especial essas delícias para você comer vamos brindar com isso aqui de novo vamos vamos eu sei que você é um apreciador de vinho está aprovado esse aí bom calha um vinhozinho né ou lajara pra você em uma palavra a cirurgia plástica na sua vida é desafio desafio eu não esperava essa palavra não desafio não sim porque cada procedimento é um desafio por quê porque eu tenho que atingir o objetivo do paciente entendeu e aqui é desafiador mesmo porque o paciente quer uma coisa ele espera ele vê uma revista inspira em algo em alguém e fala eu quero assim é um desafio é um desafio caramba e na hora que você consegue ver que o objetivo foi alcançado que a pessoa chega para você e fala assim amei que sentimento que é o seu então é como eu não sou deus eu tento agradar a maioria das pessoas eu acho que 100% é difícil por quê porque eu acho que muitas das vezes envolve algumas coisas de aspecto psicológico que às vezes o paciente ele quer fazer um procedimento mas não está bem então eu acho que a maioria dos dos desafios eu venci legal eu acho eu acho que pode se dizer aí 90% dos desafios eu consegui sabe dar objetivo para o paciente agora não que os outros 10 eu não consegui talvez eu não consegui porque tem algumas coisas que eu tenho um limite da estrutura do paciente eu tenho limite do procedimento que eu posso fazer ou não eu tenho limite da idade eu tenho limite da pele do paciente são vários fatores que faz com que eu não consiga ter o 100% de objetivo mas ele não é seu é a situação que o paciente chega exatamente o doutor Lajara eu quero muito agradecer a sua vinda que eu tenho um carinho um amor pela sua profissão pela pessoa que você é pelo cuidado que o senhor sempre teve comigo né porque quando eu procurei Lajara eu estava com um problema na minha mama você lembra disso né e dali em diante eu nunca mais fiquei longe dele tudo que aconteceu no meu corpinho se ele está assim hoje é graças a sua bondade na especialidade que você executa então muito obrigada é eu que tenho que agradecer a participação contigo aqui de poder explicar e você não tem que agradecer não eu que tenho que agradecer a confiança que você depositou e eu pude entendeu te entregar tudo isso que você desejou e assim como uma forma de agradecimento a toda a skinning o giro perfil assim também como a paneteria especial mandou essas delícias para você a gente quer te mimar podemos te mimar pode mimar né Lanusa minha amiga vem cá vamos mimar o doutor Lajara ele que mima tantas pessoas vamos mimar o doutor Lajara é essa paz não é gostoso? foi com o César lá que ele também cuidou de mim ele cuidou da você também amiga tá bom cuidei o doutor Lajara operou a minha mãe olha só ele fez o cirurgia da minha mãe uns anos atrás e quando a gente decidiu fazer ela falou vai no doutor Lajara não tem outro a gente fica com essa confiança e não tem como mudar né e essa calma e a gente saiu de lá passada com a calma sem medo nenhum de verdade é verdade que paciência que calma não dá dúvida é experiência aí você entrega o corpinho paz e o carinho né doutor é verdade é verdade vamos te perfumar na sua casa muito obrigado obrigada pela presença e pelo tempo de vir aqui por participar conosco eu que agradeço eu tô feliz doutor Lajara tem que pôr na caixinha vamos pôr ele na caixinha também doutor Lajara vai pra caixinha vai pra caixinha tá bom obrigado seu Lajara muito muito obrigado eu tenho que agradecer e ó quem quiser fazer contato com você qual telefone qual rede social conta aí pra gente o telefone do consultório é 3222 1426 minha secretária se chama Sônia a querida Sônia Sônia beijo pra você minha amiga a Sônia sempre me atende tão bacinha a Sônia é especial ela já tá um tempinho bom e uma experiência muito boa como secretária Lajara mais uma vez eu que tenho que agradecer bate aqui super Giro Perfil vai ficando por aqui muito obrigada pela sua companhia continue nos acompanhando através do meu blog alessandraespanha.com.br gostou desse giro? curta, comente e compartilhe eu espero você no próximo giro um beijo e aí a e aí a e aí